E a polícia militar fez uma apreensão de maconha em céu azul. Raul já estava ao vivo aqui na tela, porque foi na BR-277, né Raul? Foi, foi sim, Wagner. Os policiais atentos receberam a informação de que um veículo, um veículo estrada, passaria, estaria passando pela rodovia BR-277 aqui na nossa região e que era um veículo furtado, tá? Diante dessa informação, os policiais, enfim, se posicionaram, identificaram essa picape passando pela rodovia BR-277 em céu azul, deram voz de abordagem e constataram realmente que era um veículo furtado. Ele foi furtado aqui em Cascavel no último dia 7 e já levado ao país vizinho para o tráfico, né? Então, passando aqui pela nossa região, caiu a casa do homem que estava dirigindo e no interior da carroceria desse veículo, os policiais encontraram quase 700 quilos de maconha. Toda essa droga apreendida, o homem preso, felizmente, esse carro, ele foi recuperado. Detalhe, já tinha toda uma artimanha, os criminosos já tinham até mesmo colocado placas falsificadas nesse veículo para tentar driblar as autoridades. Não deu certo, a polícia estava atenta, conseguiu fazer a recuperação e prender, aliás, prender o homem, né? E apreender toda essa quantidade de maconha que mais uma vez passava aqui na nossa região. E detalhe, Wagner, o motorista, ele disse que pegou a droga em Foz do Iguaçu e que deixaria o veículo com a carga nas proximidades do trevo Cataratas aqui em Cascavel. Eu volto com você. Olha, uma quantidade grande, inclusive, desse tipo de produto, 700 quilos da droga, muita coisa, quase uma tonelada. E, mais uma vez, os bandidos utilizando esse trecho, uma das principais rodovias do estado do Paraná, que é a 277, né, Raul? Obrigado pela participação, 6 horas e 27 minutos.